O Remo começou indo para cima enquanto o Itupiranga apenas se defendia. Apesar do maior tempo de bola, o Leão não conseguiu assustar o gol de Dida. Já na metade da primeira etapa, o Itupiranga equilibrou e criou algumas oportunidades, mas nada que preocupasse o goleiro Thiago Rodrigues, que substituiu o titular Vinícius, diagnosticado com a Covid-19. Mesmo com bom futebol, as equipes foram para o intervalo sem mudar o placar. O Leão voltou com tudo o intervalo e tirou o zero do placar logo no começo da etapa final. Aos seis minutos, o Elton Silva cruzou na área. Lucas Siqueira ajeitou de cabeça para trás e Dioguinho bateu de primeira no ângulo esquerdo. Um golaço. Após o gol, o Itupiranga foi atrás do empate e investiu em contra-ataques rápidos. A equipe azulina também buscou ampliar o placar, mas esbarrava na defensiva do Crocodilo. Aos 23 minutos, Dioguinho até tentou marcar o segundo, mas Gida estava esperto na boa cabeçada do meia. Aos 50 minutos, um susto para o Leão. Thiago Rodrigues subiu para fazer a defesa de um cruzamento, mas deixou a bola cair no braço do zagueiro Jansen. Equipe do Itupiranga reclamou bastante de pênalti, mas o árbitro Joelson Nazareno ignorou e mandou seguir. Final, remo um, Itupiranga zero. A gente sabe que está em uma fase de construção, que eu fiquei feliz e que a gente não tomou gols. É uma situação que a gente trabalhou um pouquinho mais a semana, mas ainda precisamos trabalhar mais ainda, para ficar mais seguros, mais confiantes. Dá para o benção ao grupo, porque hoje somos os líderes da chave, mas sabemos e temos a consciência de que temos que crescer e muito. Com o resultado do remo, mantém o 100% de aproveitamento na competição. Na próxima semana, o Leão estreia na Copa do Brasil, quando enfrenta o esportivo em Bento Gonçalves, interior do Rio Grande do Sul. Já o Itupiranga recebe o Carajás no dia 21 de março, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, em mais uma rodada do Parazão. Obrigada. 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 E aí Obrigada. Obrigado.